Boa noite, amigos. Nós recebemos com muito prazer uma das figuras mais importantes da administração do governo do Pernambuco, que é a doutora Manuela Marinho, que é presidente da Compesa. Manuela, você é a primeira mulher a presidir a Compesa, né? Sou, João. Sou a primeira mulher com muito orgulho. É, mas a Compesa é uma das maiores empresas do Estado, né? Isso. Ela é a maior empresa. Maior cliente da Neoenergia. Exatamente. 80%, né? Consumimos assim, bastante energia para poder levar água a toda a população pernambucana. O governador Paulo Cama esteve aqui outro dia e ele disse que os dois maiores problemas de Pernambuco são água e estrada. Estava certo? Estava. Água é um problema? Água é um problema, João, porque é uma coisa importante de ser dita. Nós estamos, Pernambuco é o estado do país, por sua geografia e por seu relevo, de menor quantidade de água por habitante. Então, a gente já tem aí um desafio enorme de fazer chegar água, né? De ter água e aí depois fazer chegar essa água, porque da pouca água que a gente tem, 80% está aqui na região metropolitana e na Mata Norte e Sul. A Compesa tem problema de vandalismo, presidente? Estamos tendo bastante, João. Inclusive, ultimamente, tem crescido consideravelmente. Agora, recentemente, nós tivemos aí a assinatura de uma PPP da Compesa. O que é essa PPP? É o lançamento de uma parceria público-privada na área de energia. A Compesa, ela vai deixar de ser o maior consumidor de energia para ser um dos maiores produtores de energia do estado. Ou seja, a gente está lançando uma PPP para que a gente produza parte de nossa energia e aí a gente diminua os custos. Agora, além de água, a Compesa cuida do esgoto, né? Isso. Que é um problema muito sério, até porque gera muita doença e doença gera despesa para a Secretaria de Saúde, né? É o que chamamos de saúde preventiva, importantíssimo. E a Compesa hoje tem a maior PPP de esgotamento sanitário do país. Aqui na região metropolitana, desde 2013, uma PPP de 7 bilhões de reais. Agora, de vez em quando a gente ouve uma confusão de Petrolina, Petrolina quer tomar a coisa da Compesa. Como é que está o quadro lá de negócio de Petrolina? Já há alguns anos, né, que o município de Petrolina, ele tem o interesse de fazer a prestação por conta própria e o governo do estado, por meio da Compesa, já investiu mais de 200 milhões de reais lá. A Petrolina hoje é a cidade do estado com maior cobertura de água e esgotamento. A gente tem mais de 85% de cobertura de esgotamento e a gente quer fazer essa cobertura ser assim em todo o estado. Agora, a senhora criou um departamento lá na Compesa somente para cuidar da água dos morros, né? Isso. Que é um grande problema aqui do Recife, né? E estamos tendo, João, muito êxito, né? O morro, abastecer o morro é diferente de abastecer uma área plana. E a gente vem estudando, contratamos numa parceria, a Universidade Federal de Pernambuco, que tem nos ajudado a desenvolver soluções para levar água com mais segurança para o morro, né? Para todos os morros daqui da região metropolitana e também para acabar com o rodízio. Então, a gente começou, né? E vai uma ação histórica a acabar com o rodízio nos morros e esse ano, provavelmente, também estaremos começando o esgotamento nos morros, a levar esgoto, né? Tratamento e coleta de esgoto para os morros. Isso é uma ação inovadora. Ô, Manuela, esse rodízio é de quantas horas? Quantas horas com água, quantas horas sem água? João, depende da localidade. A gente tem trabalhado, né? Para a nossa operação melhorar cada vez mais, né? E que a gente tenha água 24 horas por dia. Sempre que a pessoa queira abrir as torneiras, que a água esteja lá. Mas depende da localidade. Agora, com esse trabalho para conseguir mais água, o lençol freótico de Pernambuco, no geral, é bom ou é ruim? Nós temos pouca água subterrânea. Pouca água? Pouca água. A gente tem aqui na faixa do litoral e que no litoral já é proibido. Então, a gente tem na Mata Norte, né? Um pouco de água subterrânea. Na Bacia do Jatobá e ali perto de Moreilândia. Então, a gente tem 12% só de água subterrânea aqui do estado. É pouco, mas mesmo assim a gente vem investindo muito nesse programa de poços. E esse, do ano passado para este ano, a gente vai, entre novas reativações e novos poços, mais 30 poços, né? Para a gente tirar a área norte, Paulista, Igarassu, melhorar o abastecimento de Olinda, do Rodízio e também a gente vem furando poços nos morros. A transposição vai ajudar com o Pernambuco? Muito. Vai ajudar muito o estado de Pernambuco. Já vem ajudando. A gente já capta as águas do São Francisco e no Moxotó, né? E já leva para Arco Verde, Bom Jardim, Sanharó. Já recebem as águas de São Francisco. E agora, no final do ano, estaremos pegando as águas do São Francisco via o ramal do Agreste e ainda levando mais água de São Francisco para 23 municípios do Agreste. Agora, por seu trabalho, né, presidente, a senhora tem que viver na estrada, né? Tem que estar... É, porque antigamente tinha uma série que era Jerônimo e Herói do Sertão. Então, a Manuela é a herói do Sertão, a heroína do Sertão. Tem que ir lá ver em cada município, cada município com sua característica, né? Sim, nada melhor do que a gente estar em campo, do que a gente conhecer a realidade para que se vislumbre, se faça um planejamento estratégico e operacional melhor, né? Para que a gente efetivamente melhore a nossa operação e a oferta de água em cada local. Olha, lamentavelmente, ainda existe muita coisa do machismo do brasileiro e do pernambucano de uma forma específica. O fato da senhora ser mulher traz algum ponto negativo ou todo mundo está aceitando lá? Todo mundo aceita muito bem. No início, eu ainda achei alguns questionamentos, assim, será que ela vai conseguir, né, trabalhar e gerenciar uma empresa tão exitosa e tão grande? Mas aí o tempo está mostrando, né? A nossa gestão, o nosso trabalho, as inovações e as melhorias no abastecimento. Então, eu sinto todo mundo muito parceiro. O nível de comprometimento do Compesiano e da empresa como um todo é altíssimo. Como é Compesiano, é? Do Compesiano. Compesiano. Isso, é altíssimo. São profissionais que trabalham com muito amor à causa, né? E com muita honra a questão de levar água e levar água implica em mudar a qualidade de vida e transformar a vida das pessoas. Agora, por que é que, às vezes, a gente vê nesse programa de televisão, aí a água de outra cor, amarela, o que é aquilo ali? É a tubulação? Muitas vezes há algumas descargas, né, sujeira, de alguns mananciais, que nós procuramos tratar de imediato e descartamos essa água, né, quando isso acontece e fazemos todo um tratamento muito rígido de qualidade para que a água chegue com toda a qualidade necessária na casa da população. Agora, de vez em quando estoura um cano, aí você vê a água limpa passando. Quando há esses casos, é uma prioridade na Compesa para ir resolver, né? Total, João. Inclusive... Tem uma equipe grande para isso? Sim. Temos equipe de plantão para combater, né? E tão logo tirar esse vazamento. Muitas vezes as pessoas dizem, está tendo um vazamento e faz um dia, dois dias que a Compesa não vai lá. Na maior parte das vezes, nós sabemos que ele está acontecendo e estamos nos preparando, muitas vezes, de peças especiais, né, para tratar ele de uma vez. Mas se a gente desliga, desabastece 10, 20, às vezes mais de 50 mil pessoas. Então, quando a gente está com toda a equipe pronta, a gente vai para, quando a gente desligar, ter o mínimo de impacto para todos. Até porque algumas dessas obras são grandiosas, né? Negócio grande que a gente vê, o buraco tem que ser feito, né? Os tubos. Exatamente. A gente tem feito, a gente está com um rol de obras muito grande em todo o Estado, do litoral ao sertão e obra enquanto obra, a gente, desde já, pede desculpa, ela incomoda, mas é para um bem maior, né, futuro da população. Então, muitas vezes, aquele buraco está ali aberto, porque a gente está fazendo a troca, o remanejamento de uma tubulação ou a implementação de uma nova rede que vai trazer água em definitivo, né, água o tempo todo para toda a população. Quer dizer que, permanentemente, a Compensa está fazendo obras para levar água para novos locais. Sim. Além de fazer obra para novos locais, a gente também investe muito na melhoria da operação, né, para a troca de redes mais antigas, para que a gente tenha mais controle da operação, para a gente ter um controle remoto, uso de inteligência artificial para ligar e desligar sistemas com automação remota. Então, a gente tem investido também na melhoria contínua da operação. Olha, tem uma fama da Compensa, eu quero saber, da presidente, se ela é correta. Você disse que a prefeitura tapa a rua e no dia seguinte a Compensa vai lá e fura o buraco. Isso é verdade? Não mais, João. É mais ela, né? Já foi, né, então. Então, tem razão para... Isso faz parte, assim, da busca contínua da melhoria. A gente tem uma grande parceria com a prefeitura e tem buscado isso em várias prefeituras para trabalhar juntamente com eles do planejamento. Então, quando a gente vai entrar numa rua, a gente antes pega a autorização da prefeitura, né, do Recife ou das demais prefeituras, eles ficam com conhecimento e a gente faz sempre esse trabalho em conjunto. Ou seja, a gente fica sabendo, para a gente também se programar antes, quando as prefeituras vão fazer os trabalhos delas de calçamento com todos os investimentos que eles também têm. Então, a gente procura entrar antes no nosso trabalho de esgotamento ou de abastecimento, a não ser quando há um vazamento e aí você não consegue prever. Mas a Compensa tem uma equipe própria para ir cuidar de resolver esse problema quando ele surge? Sim, sim. Também temos várias equipes a postos. E o esgoto? Para onde vai o esgoto do Recife? Nós temos várias estações de tratamento, né, para tratar, fazer a coleta e o tratamento de 100% do esgoto que é coletado, né, nas residências, nas áreas comerciais aqui do Recife. A gente tem uma grande estação de tratamento ali próximo ao Shopping Rio Mar, estação de tratamento Cabanga, que ela está sendo ampliada e vai melhorar ainda mais o tratamento. Temos aqui a Etiminerva, temos em Jardim São Paulo, temos aqui na região metropolitana várias e isso está sendo expandido, ou seja, mais estações de tratamento e mais rede estão sendo construídas. Aqui no Ibura, em Jabuatão de Guararapes, em Peixinhos, em Olinda, estamos começando em Araçoiaba também. E no interior, além de Araçoiaba, tem outros municípios? Vários, Cedro, Granito, Cabrobró, estamos fazendo também, já entregamos a de Gravatá, estamos fazendo Bizerros, Belo Jardim, Sanharó, Caruaru, em vários municípios e a meta é deixar 90% de cobertura do estado de Pernambuco até 2033 com essa cobertura de 90% de esgotamento. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a doutora Manuela Marinho, que é a presidente da Compesa. Doutora Manuela Marinho, antes de assumir a Compesa, teve uma temporada na Secretaria de Turismo, cuidando do Prodetor e deixou uma série de obras importantes realizadas. Lê para a gente qual foram as principais. Isso, o Prodetor, ele visava a requalificação de equipamentos turísticos dentro do estado de Pernambuco. Então, nós entregamos a ampliação do Cais do Sertão, onde hoje a gente tem o auditório e todas aquelas salas, a pedestrianização da Rio Branco, o Forte Santo Inácio, em Tamandaré, o Forte Orange, o Passo Goiana, em Goiana, as mulheres de Tejucupapo. Então, a Casa do Artesão, em Garaçu, o Museu do Artesão, em Garaçu, grandes equipamentos que fomentam o turismo de nosso estado. Então, o Prodetor, que acabou, está fazendo falta, né? Que foi um trabalho importante por essas obras todas que a senhora disse aqui, não foi? Isso, ele foi bem importante aqui no estado de Pernambuco e, quem sabe, em breve, o estado não relança, junto aos organismos internacionais, um outro Prodetor. Agora, vamos voltar a falar da Compesa. É importante, presidente, que a pessoa tenha consciência, na sua casa, de não jogar água fora, ter cuidado no consumo de água? Demais, João. Principalmente pela escassez, né? Pela dificuldade que nós temos de ter essa água. Então, é muito importante o uso racional, né? Que a gente não lave calçada com a mangueira aberta, que a gente tenha cuidado ao lavar os carros, que a gente tome banho de forma consciente, né? Como é tomar banho de forma consciente? Diga aí. É não ficar com o chuveiro aberto por muito tempo, né? Você bota o shampoo, vai se ensaboar, liga, desliga, né? Para que você não consuma água desnecessariamente. Isso é uma coisa muito cultural, né, presidente? Que as pessoas precisam aprender isso, né? Isso. A Compensa tem algum trabalho para a realização, de sinalização da água do mar? Sim. Recentemente, João, nós entregamos na ilha de Fernando de Noronha, todo um novo sistema de abastecimento para a ilha. Então, trocamos o dessalinizador, ampliamos a nossa rede de abastecimento lá, colocamos um novo reservatório, ou seja, além de captar mais água, temos mais área de reservação, distribuímos, fizemos também um controle com novas bombas operacional. Então, a ilha, que ela estava durante a pandemia, por exemplo, com um severo racionamento, chegou a 1 por 9, porque também a gente teve um ano de pouquíssima chuva lá, praticamente a ilha está sem rodízio. Nos próximos dias que a gente está entregando definitivamente a obra, a ilha estará com água 24 horas em todos os setores. Porque era um problema muito sério em Fernando de Noronha, principalmente porque lá é um polo turístico, né? Quer dizer, o turista chega lá e não tem como tomar banho, é complicado, né? Sim, pois é. E Porto e Galinha, Porto e Galinha também tem um problema eterno, principalmente nessa área de esgoto, né? Isso, nós estamos começando, já demos a ordem de serviço, a empresa está se mobilizando nos próximos dias para começar a obra de esgotamento. A primeira etapa faz parte da PPP, é uma obrigação do poder público, né? E aí a gente vai assumir o esgotamento, que até então é feito pelo município, e quando a obra estiver pronta, vai passar a ser gerido pela Compesa. A Compesa tem problema de inadimplência no pagamento? Temos. Inclusive subiu um pouco agora na pandemia, por toda a dificuldade que muitas pessoas vêm passando, mas fazemos muitas ações para combater e para que as pessoas, assim, procurem entender a importância que tem da gente procurar custear, pagar todos os custos. A Compesa é uma empresa que não ofere lucro, tudo que ela recebe de resultado, ela reinveste, né? Para que a gente continue com esse trabalho rumo à universalização dos serviços. Então é importante, eu sei que muita gente está passando por dificuldade, mas que a pessoa faça um esforço, né? Se você for comparar a tarifa de água em relação à tarifa de energia, ao gás de cozinha, ela é substancialmente mais barata, né? Porque o governo do estado, ele investe muito para que a gente tenha a tarifa o mais baixa possível. Mas a Compesa tem, por exemplo, na área de energia tem uma tal tarifa social, que é mais barata. A Compesa também tem tarifa? Nós também temos, João, tarifa social. Existem premissas que a pessoa deve ter para que ela tenha direito à tarifa social. É bem importante. A gente faz esse trabalho de divulgação nas comunidades. A pessoa pode ir, nós temos postos de atendimento em quase que todas as cidades pernambucanas em que nós trabalhamos. A pessoa também pode ver isso pelo próprio celular, pelo computador, então, pelo 0800 também. Então, nós temos várias formas da pessoa enviar a documentação e se tornar um cliente de tarifa social. O presidente, a senhora tem boa parceria com os prefeitos? Sim, nós temos um bom diálogo com as prefeituras. É importante essa parceria com as prefeituras para que a gente entenda qual é o maior anseio, onde é que a gente precisa ajudar. E muitas vezes a gente faz também parcerias de obras. A gente entra com os tubos, a gente fornece e eles ajudam com o maquinário. Então, a gente tem feito muitas parcerias e a gente tem também ampliado o diálogo com as prefeituras por conta dessa questão do pavimento, que é uma questão que às vezes cria um certo ruído com as prefeituras e com a população para que a gente trabalhe da melhor forma, tanto com as pessoas como com os gestores municipais. E tem também contato com essas empresas, com pesas de outros estados? Sim, nós fazemos parte da Associação Brasileira das Empresas de Saneamento. A Compesa ocupa o cargo de vice-presidente daqui da região Nordeste. Então, a gente atua fortemente e isso é muito importante porque a gente entende como está e a gente participa também das decisões do cenário nacional. E essa coisa que a gente vê, o depósito de Tapacurá e não sei o quê, está com boa quantidade de água para ser usada pela Compesa? Nós acompanhamos diariamente todas as... É Tapacurá? Qual é a outra? Tapacurá, Pirapama, Botafogo são as três principais aqui na região metropolitana. Em relação a janeiro do ano passado, nós estamos com os nossos mananciais com uma cobertura bem melhor. Eles estão com os índices de abastecimento bem melhor. Então, a população pode ficar tranquila que esse ano a gente não aumenta o racionamento. Ou seja, nós não falaremos disso, ao contrário, nós queremos trazer cada vez mais aqui notícias diárias que a gente vem trabalhando, fazendo ações, sejam elas obras ou outras ações de inteligência e de inovação para que a gente anuncie o fim do rodízio em definitivo. A gente tem trabalhado, João, tanto em aumentar a produção de água, como a gente está fazendo a duplicação da adutora de Arataca, aqui na região norte, como vários poços que eu comentei, isso vai trazer mais água, como a gente está melhorando a distribuição. Então, a gente tem trabalhado muito para trazer essas boas notícias para todos. Quanto menos restrição da água em uma casa da pessoa, melhor, né? Sim, com certeza. A Compesa tem um setor tecnológico que está sempre criando novidades na área da distribuição, na área do esgotamento sanitário, pesquisas. Sim, sim. Nós temos parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, inclusive, fomentando esse importante diálogo que é entre a academia e a prática. Também estamos com convênio com o Porto Digital para desenvolver novas soluções em termos de inovação, de tecnologia. Tivemos investimento do Banco Mundial no estudo sobre perdas, para que a gente diminua as perdas, que isso é um ponto que é trabalhado em todas as companhias de abastecimento do mundo. Então, a gente tem essa meta de diminuir as perdas físicas, perdas comerciais. Então, a gente vem investindo muito na busca de soluções cada vez mais inovadoras para que a gente melhore de várias formas o nosso abastecimento e o nosso serviço. É porque é uma coisa que as pessoas precisam tomar conhecimento. Porque sempre se diz, não, que essa obra de esgoto não serve para o político, porque não aparece, fica debaixo do chão. O político quer ver a obra que aparece, né? Mas eu acredito que isso tem mudado bastante, porque tem muitas empresas que hoje só vem se instalar em nosso estado se houver esgotamento sanitário. Então, esgotamento é saúde preventiva, porque se o prefeito da cidade for analisar a quantidade de internamentos e de atendimentos por doenças relativas, como diarreias, isso vai diminuir substancialmente em uma área que é saneada. Isso traz desenvolvimento social e econômico, porque as empresas exigem isso. E é infraestrutura que a gente precisa adotar às cidades, né? As cidades precisam ter um nível de abastecimento e esgotamento adequado. E é isso que a gente vem buscando. E tem uma área que tem uma água boa, que é a água de Itapissuma, que toda cervejaria só quer ir para Itapissuma, que a água de lá é boa, né? É boa, muito boa. São áreas de água subterrânea, as áreas de água de poço, que a gente faz todo o teste, todo o acompanhamento, tem água de excelente qualidade. E um grupo que está criando o frigorífico em Canhotinho, que é o grupo da Marcha Erboi, escolheu Canhotinho, porque lá tem muita água. É, a região ali ao redor de Garanhuns também, é uma bacia hidrográfica que tem bastante água. E a gente tem dado todo o apoio, né? Ajudando a levar a doutora até lá, para que o empreendimento seja um sucesso. Assim como todos os outros que queiram se instalar aqui no estado de Pernambuco. Quer dizer, a Compesa está para ajudar essa área de trazer investimento para Pernambuco. Sim, também somos um braço do governo do estado, porque toda empresa que precisa se instalar, ela precisa, na maior parte das vezes, de água para desenvolver o seu processo industrial. Certo, nós temos que agradecer a doutora Manuela Mário. E vocês viram porque é que a Compesa está em tão boas mãos, né? Primeira mulher a comandar a Compesa é que está dando o verdadeiro show. Um forte abraço e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.